A conferência da imprensa na terça-semana é o edifício da WFP que é coletivo, representado no diretor da WFP Timor-Leste, Sirak Solok Tebes, Tama Nação Unida Valoriza, Sirane Serviço, Nibidurante, Sirahalo, e o Rússi foi o premiado Nobel da Paz para Sirak. Depois, Sinti Rorajkan, Simons Prêmio, com o Nobel da Paz. O conhecimento dele é o funcionário da WFP Timor-Leste, Nibidurante, Sirane Vida e a linha de serviço. Depois, Lauren Rodi Fohanham, com a assistência para Ema Liliu Labarixira. A decisão dele é o progresso para a Comissão Noruega. o Rússi foi overy do Brasil, mas o país enviado a Comissão Noruega e aлоia do Global такое. Onde está assistência onde salvamos a morte. Onde salvamos a vida, a bícara-a que ocorreu, o conflito na Láraça, meses de desastres e meses de desastres naturais. Muito importante é o instrumento vitalizoso para promover desenvolvimento a longo prazo e amostra das estabilidades. É um instrumento vital para promover o desenvolvimento de long-term e a estabilidade.